Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje é dia de decisão, semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, Grêmio vs Flamengo. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Você entrou aqui nesse vídeo, você já sabe do resultado. Você veio aqui por dois motivos. O primeiro, pra me zoar, caso você não seja flamenguista. E se você for flamenguista, você entrou pra poder comemorar essa vitória juntamente comigo. Vai ganhar. Então vou te pedir um favor, assista o vídeo aí até o final pra dar essa moralzinha aí pra gente. E o meu palpite pro jogo de hoje é 3x1, Mengão. 2x1 para o Grêmio. 2x1, Grêmio. Vai ganhar dentro de casa o Grêmio. Lembrando que, pra você que não tem acesso aí aos canais fechados, pra poder assistir aos jogos do seu time do coração, ou qualquer partida de futebol, de qualquer campeonato do mundo, nós queremos indicar pra vocês a mundofute.tv. É só você acessar o site mundofute12.tv. E no dia e horário do jogo, fica lá disponível pra você, ao vivo e online. É de graça, tá? Tu não vai precisar pagar nada. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Vai lá e vem pra mundofute.tv. Vambora, Mengão! Bom, Everton Ribeiro, que é isso, Everton Ribeiro? Como tu dá um toque desse, irmão? Caraca! que o Suárez fez um golaço, meu maluco. Que isso, Suárez? Tu é erro do Everton Ribeiro, cara. Tá ótimo. Como o Matheus Cunha joga adiantado, por isso que ele mandou direto pro gol, entendeu? Ele jogou pra ver se falava, entendeu? Vamos pro Henrique. Isso! Ó, olha o susto aí, Gial. Que susto. O que é o susto desse aí? O susto maior foi o que o Suárez deu. Não, isso aí também é susto, ó. O goleiro defendeu. Meio atabalhado, mas defendeu. Tem que defender mesmo, filho. Caralho, Matheus Cunha! Caralho, pelo amor de Deus, cara. Como tu sai jogando desse jeito? Porra, tá de sacanagem, porra. Tá ótimo. Porra. Caralho, tá malucado? No jogo passado ele já fez isso. Agora ele fez isso de novo, cara. Tá ficando mais duro, Grelo. Bota essa bola lá na área. É lá na área. Testada do Bruno Henrique. Agora a gente vai abrir o placar, ó. Se liga, hein. Olha, é lá na área, filho. Bruno Henrique tá na área, irmão. Ó. Ó, Bruno Henrique, ó. Dá no gol, dá no gol. Vai, 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 vai. Ai, caraca, maluco. Que isso, ele defendeu. Vai passar mal, hein. Pelo amor de Deus, hein. Bora, bora, Grêmio. Bora, Grêmio. Bora, Grêmio. Vamos, arrasca. Vamos, arrasca. Ô. Que isso, cara. O Ronaldo parou o corpo na frente com a rasca, cara. Foi nada. Foi nada. Não vai falar disso também, não? Vai que sacanagem, porra. Continua, continua, bora. Vai que sacanagem, Klaus, porra. Não foi nada, Klaus. Não foi nada, Klaus. Não foi nada. Continua, continua. Continua, que eu tô gastando. Não é possível que o Klaus não dá uma falta dessa, hein. Eita, o Léo Pereira. Ah, pelo amor de Deus, ô, Klaus. Ele tá certo, cartão. Porra, uma faltinha de nada, ele já dá cartão amarelo. Foi, 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 cartão pro Léo Pereira, que ele é abusado. Caralho, o Klaus tá de sacanagem, mano. Não é possível, mano. O Léo Pereira não é sacanagem, não. É realidade. Tá certíssimo, Klaus. Caralho, não foi nada pra cartão, não. Só botou a mão nas costas, cara. Que mão nas costas? Ele empurrou, ele deu... Não, mas isso não é falta pra cartão, não. Isso não é falta pra cartão, não, cara. É a primeira falta do Léo Pereira, pô. Cartão, Klaus, tá certo. Isso não é falta pra cartão, não. Cartão. Nunca. Em lugar nenhum isso aí é falta pra cartão, pô. Mas vamos, Wesley. Isso. Isso, Wesley. E agora, hein. Vamos pro Henrique aqui, ó. Vamos pro Henrique. Vamos pro Henrique. Vai, dá pro gol. Tá ligado? Oramos. Porra. É isso aí que não devia agora. tô falando que a gente vai amassar eles lá, vamos amassar eles lá e aqui bolão no arrasca, vamos arrascar, bolão no Ribeiro, vamos Ribeiro foi mal hein, foi mal hein, foi mal, é pênalti pô, é pênalti, não tem nem o que reclamar pô, foi mal é pênalti irmão, é pênalti, é pênalti, é pênalti vamos definir esse duelo hoje, vamos definir esse duelo hoje bora amigão, olha lá, tem nem o que reclamar, bração aberta, olha lá, olha lá, essa bola é passar com o arrasca ali, o arrasca é guardar é agora Gabigol, vamos fazer, vamos fazer Gabigol, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer é, 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 valeu, 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 eu já vi ele perder pô, eu falei quem é Gabigol na fila do pão, tá caladinho amor, vamos calma, calma, o jogo tá bom pro Flamengo, calma que o jogo tá bom pro Flamengo, acontece, perdeu, perdeu é levantar a cabeça e ir pra frente que o jogo tá bom pra gente, ó, bola na área, ó, ó, dá no gol, dá no gol, uuuh, isso aí, isso aí, que isso, amarelo pro Kahneman aí de novo, hein, é amarelo e expulsão, pô, o Kahneman é maluco, pô, certinho, pô, o Kahneman é doido, viu o que ele fez, tu viu o que ele fez, o Everton Ribeiro já tinha tocado a bola, pô, pudeu tudo agora, o Grêmio, o Everton Ribeiro já tinha tocado a bola, ele veio por baixo, pô, não tem nem o que reclamar, pô, olha lá, não tem nem o que reclamar lá, o Everton Ribeiro já tinha tocado a bola lá, cara, não tem nem o que reclamar, pô, olha lá, a bola já tinha sido tocada, ele veio por trás, mano, cara, não dá pra acreditar nesse, o Flamengo com um a mais, o cara lá em cima sozinho, mano, que isso, cara, com um a mais, cara, dá pra acreditar, cara, que isso, cara, quase tomou o voo aí, cara, time com um a mais, cara, o Suárez tava lá em cima sozinho, ninguém marcou, pra você ver como o Flamengo é tão bom, né, que até com um a mais ele não consegue. Vamo, vamo, Arrasca, vamo, bolão, vamo Thiago Maia, faz esse gol, é, 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 porra, vamos Flamengo, vamos, caraca, tem que definir esse duelo hoje, irmão, aproveitar que os cara estão com um a menos, E, ó, definiu o duelo hoje, pô Bora, Mengão Bora Olha qual a comemoração aí, ó, Fogos Hoje é festa na favela, irmão Hoje é festa na favela Vamos, vamos, Vitoru Vamos, Vitoru, vamos embora Vamos, Pedro Vamos, Pedro Dá no gol, dá no gol Dá no gol, Pedro, vai embora Que isso, Pedro Caraca, o mais difícil ele fez Que foi driblar o zagueiro Feito depois que casou, já era O chute pegou lascado ali, ó Ele não pegou bem, não, o chute, ó Viu? É, galera, esse é mais um vídeo aí do nosso canal Nosso Mengão saiu aí na frente Estamos na vantagem de dois gols aí Para o jogo da volta Que vai ser só agora, no dia 16 de agosto Vamos, 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 vamos Praticamente aí com a vaga Praticamente, né? Com a vaga aí na final Da Copa do Brasil E para vocês que ficaram conosco até aqui Caso tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí Se ainda não for inscrito Inscreva-se aí no nosso canal E dá essa moralzinha para a gente, tá bom? Nengão sempre Vascão Nenê, Nenê Nenê, Anenê Vascão